Você que está aí procurando um carro novo, quero falar com você neste momento. A Supreme Veículos veio para te ajudar a realizar o sonho do seu carro novo. E aqui estamos cheios de facilidades para você. Você está com dificuldade de aprovação de crédito? A Supreme faz. Você é produtor rural e tem dificuldade de comprar um carro? A Supreme faz. Você é aposentado e está precisando de um carro novo? A Supreme faz. Você está com pequenas restrições e quer um carro? A Supreme faz. Então se prepare porque a partir de agora você vai conferir o melhor estoque para fazer o seu melhor negócio. É isso aí Andresa, muito bem. Sempre manda bem o recado aqui no programa Pencial de Supreme Veículos. Este é o seu canal. Portanto, você aí que curte comprar carro pela internet, portal da Supreme Veículos, atualizadíssimo para você, para fazer bons negócios, é claro. Supreme Veículos.com.br, também no canal do YouTube e também Facebook, compartilhando aí os melhores preços do setor automotivo de Sorocaba e toda a região. E é claro, para transmitir o recado das ofertas do estoque da loja para você a partir de agora, sou eu aqui, Rita Merigio. Portanto, segura aí porque a primeira de hoje eu já falo então de Crossfox. 1.6 de motor Eleflex em 2008, a entrada. Você negocia no cartão de crédito sem juros e até seis vezes. E as parcelinhas? R$ 6,99. Tem para você também Classic LS 1.0 Eleflex 2012. Entrada, parcelinhas de R$ 619. Pode anotar o WhatsApp da loja, está aí na sua tela e continue anotando as ofertas da semana. Agora, está afim de comprar um Fiesta? Tem aqui na Supreme para você. Fiesta 1.6 de motor Eleflex, ano 2013. Ele é completo, tem rodas em liga leve. A vista você coloca na sua garagem por R$ 29,900. Ou precisa comprar aí na parcelinha? Vai comprar na parcelinha, sabe por quê? A entrada é zero. Parcela pequenininha, R$ 7,99. Supremeveículos.com.br. Nós estamos num complexo na Zona Norte. Aqui na Avenida Ipanema, três lojas para você. Aqui tem mais de 150 carros à sua disposição. E também, agora a oferta do momento, é este Honda Civic LXS 1.8 de motor Eleflex 2008. Completo, rodas em liga leve, bancos em couro, entrada e parcela de R$ 7,99. Carro para trabalho, está prontinho para você este Montana. 1.8 Eleflex 2004, carro super interessante e principalmente muito barato. Sabe por quê? A entrada de apenas R$ 5.000. Agora faz a conta. Pegou R$ 5.000, dividiu em seis vezes o cartão de trajeto. Você ainda agrega uma parcela de R$ 5,99? Fala sério, vai comprar? Claro que vai. Só não compra quem não quer aqui na Supreme. Por quê? Também eu tenho o Sandero Authentic 1.0, Eleflex 2011. Tem vídeos sem travas e tem alarme. E tem condição especial. Entrada e parcelinhas de R$ 549,00. Fecha então em carro bacana, carro para uma viagem de final de ano, como por exemplo esta Tucson. Tucson GLS 2.0 de motor, ano 2013. Maravilhosa. A Tucson está de conservação muito interessante. Entrada e parcelas de R$ 945,00. Te garanto que ainda tem um chorinho. Para chegar aqui, em uma das três lojas da Supreme Veículos na Avenida Ipanema, você vai falar agora com a minha amiga Andresa. É com você, Andresa. Loja 1.0, Avenida Ipanema, 1659. Loja 2.0, Capitão David Joaquim Augusto, 333. E loja 3, Avenida Ipanema, 1680. Telefones 15, 3035 1100 ou 3035 3900. E o nosso WhatsApp, 99689-6366. Então você já sabe, quer fazer o melhor negócio, vai de Supreme.